Eu quero saber notícias do meu e do meu primeiro Por isso eu quero saber qual é o seu paradeiro Eu sou o seu poder, a te dirigindo até o vento Eu quero notícias do meu e do seu apartamento Eu quero notícias do meu e do seu apartamento Eu quero notícias do meu e do seu apartamento É duplício, eu sou uma porta Eu te amo e considero Eu quero cair na abraça Teima todas as minhas asas E morre por quem eu quero Então abraço, bebeu no custão Bebeu em custão Maravilhosa